O que é isso, mano? Jogaria a frente! Meu Deus! Jogaria a frente! Quando a mamãe fala que você é uma moita frouxa, tu é, rapaz, tu é! É, não fala nada, não! Mano, eu tô comprando o arco, respeita, pô! Para de atirar em mim, mãe! Ah, Isabelle, ó, ele tá fazendo um golpe aqui, Isabelle! O golpe tá aí! Ah, Isabelle, só ele que equipa! Para de atirar daí de cima, ó! Vem mano a mano, Dori! Para, para! Para que tá feio esse negócio, Doriar! Para que ele tá feio, Doriar! Ah, para de se mexer, véi! Pô, estranha! Você vai fazer isso comigo, pô! Tô... Ai, ai, mãe! Não, não, mãe! Vou morrer, vou morrer, mãe! Vou morrer, mãe! Isabelle, o cara não morre, pô! Quem é que eu faço o quê? Ó, Matrix! O cara não fica dançando, Isabelle! Você não vai te ajudar, não! Ó, ó, vocês... Ô, 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 ô! O que é isso? Olha pra cá, mano! Vixe! Mano, velho do céu! Gente, eu nem comecei a gravar o vídeo ainda! Vocês estão brigando! Para de brigar, mãe! Ô, mãe! Ô, mãe, eu... Ô, mãe, eu não tô gravando, não, pô! Por que vocês estão brigando? Porque eu não sei o que ela não pode! Achei que vocês iam brigar quando eu estivesse gravando! Vocês são maluca! Vocês estão meio doidos, mãe! Eu não quero ser! Mas por que eu sou maluco, velho? Eu nem comecei... Essa menina, essa Isabelle, é um cão, né, bicho? Ô, mãe, por que você foi botar essa menina no... Ah, não sei, ó! Vai ver que eu tava muito doido daquele dia! Você tava meio chapada, né, mãe? Olha, olha, olha! Eu tinha comido muito por cima! Nossa senhora, mãe! Meu Deus do céu! Ô, para de rir, dois! Olha esse dedão seu, aí você vai ver! Nossa, mano, não tem nada de bom aqui! Nossa, essa máscara aqui, mano! De ladrão, mãe, ó! Máscara de ladrão! Vai logo, vai logo! Vai logo o quê, tio? Solta, pô! Eu não tô... Tem alguém te segurando? Tá sim, tá me prendendo aqui! Não, não tem ninguém te prendendo, não! Vai, deixa eu comprar também! Você não vai comprar nada! Eu compro o dinheiro, não é meu? Não é seu? O dinheiro é seu, a conta é minha, doido! Não interessa, mas quem tá pagando sou eu, vai! Você tá pagando o quê? Esse diamante foi ganhado, doido! Não interessa, foi eu que fiz aquela diamante! Vai, compra pra mim! Seu mão de vaca, viseirada! Ó, você quer ganhar presente? Todo mundo quer! Não, não... Você não merece, né? Vai de me dar roupinha, que eu não tô fazendo desfile de moda, não! Ah, você não quer skin, não? Não, não, tá bom, vou te dar essa calcinha aqui, ó! Não quero, não vou pra praia, eu quero arma! Não, não, que arma, mãe! Mãe, pra que que eu vou querer calcinha? Mãe, pra que que você vai... Ela explode, pelo menos? Ah, não sei, descubra! Então, pronto, se ela não soltar um gás, eu não quero! Não, você quer um gás? Eu quero arma! É só você ir lá, é só... É só você ir lá pro gás! Eu quero tudo! Ah, facoche, você não quer nada, não! Não, 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 eu tô comprando tudo que eu vejo aqui... Vá de comprar, ô, seu miserável! Dá pros outros! Quem dá pros outros, eu vou dar o quê pra tudo? Dá pros outros, pô! Nós fica aqui lutando pra ganhar do seu... Mãe, primeiramente, primeiramente, mamãe, primeiramente, você só usa uma arma! Você nunca joga com outra arma! Eu gosto da arma! Você só joga com a mesma... Mãe, se liga, mano! Já estou ligada no 120... Nossa, mano, eu já falei... Eu já falei, você, Isabelle... Dá esse tigrão aí, ó! Hã? Me dá esse tigrão aí! Tigrão! Olha lá ele lá, ó, com a caixa das cores! Ele vai morder o seu! Que morda, se ele me morder, nós bola nós dois! Bora! Ah, tá bom, já peguei tudo que eu queria mesmo aí, ó! Não vai dar nada pra nós, miserável! Eu não vou te dar nada não, se enxerga, doido! Você deveria ser... Você é egoísta! O que é egoísta aí? Você! Egoísta é o sexo, ó! Fica dando peito nos outros, não joga que nem gente! Eu vou ser egoísta! Ah, eu sou egoísta! Ah, Isabelle! Doeu! Lazarenta! Não vai dar nada! Ó, vou abrir o bagulho! E o Kiko? Ó, ó, ó! Olha esse skin! Olha esse skin! Nossa, eu tenho inveja! O que que é, menina? Ah, o Kiko aqui, ó! Vê se ele tá aqui, ó! Olha o Kiko ali, ó! Olha o Kiko tem a ver com isso ali! Ah, mano, essas piadinhas... Boneco feio, boneco feio, ó! Parece um abacaxi! Olha só! Que feio, abacaxi! Ó, ó! Ele muda, fi! Brinca! Brinca com o homem! Brinca com o homem! Olha só um abacaxi de patinhos! Nossa! Ai, credo! Você é toda engraçadinha, né, mamãe? Só você tem esse tipo de... Não, eu tenho... Olha o tanto de peitoral que eu tenho! 966! Não quero ver, não! Mano, eu tô rico! Eu estou rico no jogo! Você não partiu o pão, rapaz! Eu queria ser rico na vida, mas eu sou rico no jogo, e isso que importa! Porque é egoísta! O que que é egoísta, mano? Você não dá nada pros outros! Não quero sair roupinha! Eu não quero roupinha, não tô... Você quer que eu te mostre o que é ser egoísta? Você quer que eu te mostre o que é ser egoísta? Eu vou te mostrar o que é ser egoísta, mãe! Dá uma facoste! Mãe, eu vou dar uma facoste no meio da sua cara! Ah, não pode! Ah, converseiro, mano! Ah, tá muito chato! Ó, quer ver? Tá bom, tá bom! Não tem que ser quieto! Vem cá! Dois bestas! O que que você tá falando? E a terceira... A terceira... A terceira... Ixi, mãe, tu tá torta aí! Tristeira, mãe! Não, mano, pelo amor de Deus, hein, mãe! Tristeira! Não vai não! Tá o mundo! O café tá parecendo amôndega, não fala comigo, não! Sei que dói, meu Deus do céu! Amôndega com molho de tomate! Amôndega sueca do Leôncio! Mãe, é um molho de tomate! Ai, 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 ai! Ai, meu Deus! Bate nela, mãe! Fica batendo coco dos outros! Fica batendo coco dos outros! Fica batendo coco dos outros, mãe! É, não é um coco, não! Não, que cheio, então! É um mutante! Aí, mãe, falando que cê é pótuda, mãe! Que seu pote é do tamanho do não sei o que, né, mãe? Chamou-se de potão! Vem, 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 vocês! Vem, vocês! Ô, eu não aguento mais! Vem vocês duas logo! Eu que não aguento! Vá, vem logo, cavalo! Cavalo eu sei! Teu jumento! Não mexe comigo não, hein! Não mexe comigo não, que a sua batata tá esquentando, rapaz! Tô usando! Por aqui do gol pra matar os outros, seu poxa! Não quero saber... Porra de negócio de Santino, hein, não! Eu não vou! Eu jogo de Santino! Não vai jogar, não! Eu vou! Não vou ficar do seu lado! Graças a Deus! Graças a Deus! A outra tá em Nárnia! Me chama, não! Ô, Santino! Tá do seu lado! Nossa, ela pegou pra lá! Comemora! Comemora! Comemora mesmo! Só o lazaretto que eu vou arrancar teu cano! Você vai morrer, ô, Bocão! Gift Cards pra você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão, tem aqui, reibusões.com.br Ninguém quer jogar com você, você não percebeu não? Ó, psiu! Eu não sabia que cavalo falava, ô! Cavalo! Ele fala! É, vai, pô, tranca, só pô! Ele fala! Você é pô, tranca, pô! Tô mesmo! E eu vou arrancar teu cano, Isabelle! Não, não vai! Aparece! Não, aparece na minha frente! Deixa eu ver se vocês são menores o suficiente! Aparece! Ah, para de mear! Aparece, pô! Para de fazer escudo, pô! Eu tô louco! Isso é muito chato! Vocês são ruim! Vocês são... Ai! Vocês são muito ruim, pô! Vocês são muito ruim mesmo! Não bate em mim não, porque vocês são ruim, mano! Aguenta! Segura aí, mano! Ó, uma bala pra cada cocô! Uma bala pra cada cocô! Lá vai, mano! O caca já puxa a sua arma aqui! Pem! Não, meu Deus! Que arma da PC! Tu foi, mas eu fui, mano! Fala, Samirão! Mais uma, mais uma! Pem! Mais uma, mais uma! Pem! 33! Ela dá peito! Toma! Eu sou o melhor da moita, pô! E ninguém... Por que só você tá virando um oito? Não vai virar um oito? Por que você tá olhando com essa sua cara? É suspeita! Eu não quero jogar com você, mãe, não! Eu não quero jogar mais quatro! Eu quero quitar! Eu quero quitar! Ô, mãe! A gente só fica também olhando, mãe! Eu tô com medo, mãe! Não, eu já te vejo! Muito feia, mãe! Muito feia, mãe! Ó, eu quero quitar! Essa aí é você, menino! Você quer quitar, mãe? Eu quero quitar! Você é horroroso! Que que é isso? Vai de atirar em mim, mãe! Eu quero quitar! Sai! Para, mãe! Mãe! Atira na Isa, mãe! A Isa vindo aqui! Nossa, o senhor, mano, Isabel, ele vem andando igual um boot, mano! Feito! Toma na cara! Toma na cara! Toma na cara! Toma! Toma na cara! Você é muito ruim, eu tô doendo! Para! Me enchei! Que isso? Meu Deus! Que que é isso? Pulando, velho! Rapaziada, minha mãe jogando, rapaziada! Olha! O que é que tá? O que é que tá, mãe? Oi, oi, oi! Olha, olha, olha! Você vai morrer agora! Você mexeu comigo! Morre, morre! Ela deu um zigue-zague! Acabou com a mão do Lago Neste! S3S! Ruim! Botão! Como é que é? Extra terrestre, não é? Extra! É o extra terrestre! É um ET a mais! O ET extra! Cadê, cadê? Pei! Ih, não morreu! Pei! Não morreu! Pei! Morreu! Nossa, mas não sei a palavra! Caiu, mentor! Pei! Pei! É um torpe! Pei! Não adianta me bater, eu vou matar ela do mesmo jeito! Toma! Toma! Toma no meio da sua cara! Vocês não são páreas para o palhação do mal! Páreas? Você tá aparecendo mais é muita coisa! É? E você tá, sabe aonde? Hã? Sabe aonde? Hã? Eu tô aparecendo... Você tá dentro do esgoto com ele! Hã? É! Você vai ver se eu não vou te levar pra dentro também! Vou te levar pras ideias! Vem cá! Hã? Apareceu na minha frente é morte! É morte! Sai! Que eu dei um tiro nas coxas dela! Dei um tiro nas coxas! Apareceu! Morreu! Apareceu! Morreu! Para de bugar emulador! Seu horrível! Nossa senhora! Meu! Viu! Cadê essa? Ah não, mano! Você tá fazendo isso não, né? Pelo amor de Deus! Você vira moita pra matar os outros agora? Eu viro o que eu quiser! Ah! Oh! Pela mais... Uma vez na sua vida! Joga que nem homem, rapaz! Joga que nem homem! E vira moita nessa homem? Ah! Você acha que um homem já tá virando moitinha pra matar os outros? Ah! Desde quando não pode vira moita? É vergonha, rapaz! Ah! Eu viro moita mesmo! Eu viro moita mesmo! Eu viro moita mesmo! Eu viro moita mesmo! Eu viro moita! É um homem, rapaz! Que isso, mano! Joga da minha frente! Meu Deus! Joga da minha frente! Quando a mamãe fala que você é uma moita frouxa, tu é, rapaz! Tu é! Essa risada de... Nossa, mano! Risada de psicopata, velho! Meu Deus do céu! Que medo de você! Dá até medo, né, nenê? Dá medo, tem que... Ela já é feia aí! Já faz isso que a piada! Ai, mãe! Falou que você é feia, mano! Eu sou passado, sou horroroso! Ai! Olha a moita! Olha a moita! Para de virar moita! Guilherme, vira um! Moita, você já todo mundo sabe o que você é! Mãe, para de correr, mãe! Para de correr, mãe! Para de fazer card! Faz na academia! Para de correr, mãe! Nossa, pelo amor de Deus! Olha, ela fica dando zigue-zague no mesmo lugar, bicho! Olha isso! Olha, olha, olha! Olha, dando zigue-zague! Para de dar zigue-zague, mãe! Mano, olha a minha mãe jogando! Toma! Olha lá, olha lá, olha lá! Toma, no meio da cara! Você não morre, não! Você é de pé, mãe! Eu sou de folha! Ah, meu Deus do céu! Folha não toma chá! Ah, meu Deus! Ninguém mandou você não vir para o meu lado, você vai perder agora! Larga a mão de ser trouxa! Ninguém mandou você ser trouxa! Você é trouxa! Você é roupa, entendeu? Ficar com o celular é a pior coisa que tem! Fica quieta, fala menos, mãe! Você não respeita meus seus companheiros! Não respeitei minha mãe, vou respeitar meu companheiro! Ah, meus seus companheiros! Nossa, mano! Lá vem a Isabelle Pietra! Para de correr, pegou na minha cara! Eu ponho o que eu quiser na sua cara, só! Mãe! Mora, que eu estou mandando você morrer! E quando eu mando você morrer, você obedece! Ai, que rata do caramba, mano! Ela... Mãe está boa de mira, galerinha! Não mata da base! Não, faz isso não! Por que você faz isso? Não mata da base! Não, não, você está na covardia do meu lado! É tua homem, eu! Não vale! Não vale o quê? Que jogo fake! Que jogada feia! Que jogada feia! Que jogada feia! Que jogada foi perfeita! Que perfeite! Isabelle Pietra! É ruim pra caramba! Ah, não! Emulador não vira, não! Mata, mata, mata! Maceta, maceta, maceta! Maceta, maceta, maceta! Eu falei maceta! Eu não mandei acertar você na testa! Tô maluco, pô! Tô louco também! Vou gritar também! Agora, quando eu matar, vou gritar! Vou gritar igual uma galinha! Você é muito escandaloso, meu! Eu sou escandaloso, mãe? Você é, você é! Nossa, quase morreu da base que correu, né? Que esperta, não! Se ver uma planta por aí, não regue-a! Eu falei pra não regar a planta, pô! Eu não reguei nada! Você tá me vendo com o regador? Ah! Se ver a planta, deixa só! Ai, Jesus! Que isso? Com isso? Com isso não reguei! Olha o dano, cara! Olha o dano! Meu Deus do céu! Vem cá, mãe! Mãe! Que que é isso aqui, véi? Olha a fadinha andando ali, mano! Que que é aquilo, véi? Vai passar aqui, ó! Quer ver? Vai passar aqui! Ah, mãe! Para de correr, véi! Tá fingindo de perereca manca pra matar os outros, seu grosso? Não, não, perereca manca, não! Perereca manca, tá matando os outros, hein? Já acabou, ué! Já acabou, ué! Ah, eu tenho que ir atrás de jogar assim, vai te matar mim! Vocês não dão conta de mim, só lá? Não dá conta do quê? Já te derrubei quantas vezes, ouro, ouro, ouro! Eu não dão conta agora nesse free fire! Não dá conta disso, não, pai! Ah, ah, ah! Você é muito ruim! Eu não posso jogar com você, não! Você é muito ruim! Eu sou ruim, mãe! Você é ruim demais! Então por que que eu ganhei? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, mano! Ó, 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 ó! Ó, a parada é a seguinte, continua aí que eu quero brincar, tá? Não! Você não quer brincar com ninguém, não? Eu quero brincar... Virou o quê agora? Escolinha? Eu quero brincar com a cara da mãe, continua. Virou freio, freio, esposa? Fica no time dela, fica no time dela, mãe! Ah, porque é teu menino? Fica no time dela... É, fica no meu time, pra você ver! Você não manda em mim? Fica no time dela. Não! Você não manda em mim? Ô, mãe, sai do meu time! Surprise! Surprise! Ô, mãe, chegou! Ha, ha! Você lembra isso? Você gosta de jogar comigo, não gosta? É, eu sabia que você ia vir pro meu time, então... Sabe o que eu fiz? Eu botei o Santino! Ah, mano, você... Pra que eu botei esse boneco do cão, gente? Mano, sabe por que eu botei o boneco? É uma forma de eu conseguir sobreviver, entendeu? Ai, meu Deus, senhor! Não botei esse boneco, não! Nossa! Olha isso, mano! Não vai sair da base! Ha! Mamãe tá muito doida hoje! Morri! Pelo amor de Deus! Eu morri! Morreu! Mãe tá doidona hoje! Ah lá, Maísa, tá doidona hoje! Matou você de costa aí, Ana, covardinha! Você já tá lá covardinha! É, mano! Eu não tô aqui pra ganhar, não é pra ficar de caridade, não! Ela nem sabe o que é caridade! O que é caridade? Para de prender os outros, né? Vou jogar a bomba! Passou o monstro do S.A. aqui! Meu Deus do céu, gente! Ah! Meu Deus! Não! Ah! Corre não, corre não! Eu te pego! Corre não! Morre! Morre, Isinha Doidona! Morre! Ah, mamãe bagaçou a Is, hein? Bagacei! Nem jogou, mano! Virei o quê? Bagado de laranja agora? Nem jogou, nem jogou! Bagado de laranja você já é, mano! Como é que você vai virar o que você já é? Mãe, o que você tá fazendo, mãe? Mãe? Eu tô vendo, mãe! Mãe, eu tô... Ah, mano! Para de matar! Macetei! Você viu? Toma, caroto! Nossa, essa mulher não me dá paz, mano! Eu vou fazer da sua vida! Você vai ver o que eu vou fazer da sua vida agora! Sai da base! 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 Vamos ver se você é mulher! Quero ver se você é mulher pra sair da base! Eu tô, eu tô! Por que aquilo parado ali? Tá bom! Nossa, o João nem tá parado mais! Você tá, eu não tava nem jogando! Eu não tava... Ai, que susto! Ah, mentirosa, mãe! Tá mentindo! Ah, fingida, né? Nossa, senhora, a menina tá com alegre mental! Eu nem sabia que você tinha me matado! Eu achei que eu tava viva! Ô, mãe! Vai atirar no meu Santino! Vai explodir a sua cabeça! Pelo amor de Deus, cara! O boneco não morre! Eu sou muito bom, cara! Não tem como, senhor! Eu tô louco! Ai, ai! Nossa, senhora! Você tá emocionado? Ô, calma aí! Calma aí! Pô, dos dois lados não, rapaz! O pai é bom demais! Não tem como! Não dá! Não dá a família! Não dá a tropinha! Não tem como! Ai! Morri! Aô! Sua minha vida! Eu sou um Deus! Não joguei! Eu sou um Deus do free body! Cara! Lá vem! Quero matar o miado que eu tô vendo, tá? Não joguei! Nem joguei! Não jogou mesmo, não, moleque! Você não caiu! Toma no meio da sua boca! Vê no meio da cara! Vê no meio da testa! Fica morto igual bosta! É! É! Pei, pei, pei! Bum! Ah, não! Não vai bater no mi não! Pelo amor de Deus, hein! Estratégia feia! Golpe, 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 falso! Mas só tem! Eu sou o que, ganchão! Golpe, falso, saí do... Aaaaaah! Essa vez já tá acostumada, não precisa nem jogar, não! Eu tava muito louco hoje, mano! Caraca, eu vou bater na cara das duas hoje o dia inteiro! Vai ser só... Pei, pei, pei! Bum! Pei, pei, pei! Bum! Ah, não! Paz! Esse moleque do counter! Para! Pera, pera, pera! Não vou jogar mais! Não, não vou jogar mais! Calma aí, família! Palma! Eita, prioula, mano! Calma aí! Olha o coração! Tá pegando o coraçãozinho pro Zodão debochar! Cadê a Nenê? Não, você pode levar um bem no coco! Quem? Eu vou tomar... Eu não vou tomar no coco, não! Você vai no coco! Pra cair... Me debochando, tu conseguiu pegar o cara! Ai, ai! Essa é a mão demais! Mãe, pode falar a verdade! Fale a verdade, mãe! Fale a verdade! Eu sou muito bom, não sou a mãe! Ó! Ó! Eita, que dancinha linda! Ai, eu peguei um emote meio ruim pra fazer isso! Ai, eu peguei um monte de bosta, cai pro chão ali! Que dó! Eu tive uma ideia, cara! Nossa, não teve ideia não! Ficou feio pra você agora! Nossa! Tem um emote muito bom que eu podia usar! Oi, Isa! Oi, Isa! Vem dançar aqui nesse corpinho, morro pra você! Talvez vai ficar pra próxima, rapaziada! Mas eu vou fazer! Vocês vão ver! Vocês vão gostar! O próximo vídeo, vocês vão ver o que eu vou fazer! Vocês já devem ter em mente! Tá ligado? Ah, Isa! Para de brincar! Tem uns emote aí que você fica meio tipo ponta cabeça, né? Fica mais difícil de acertar a sua cabeça! Vocês vão ver o que eu vou fazer! Mano, eu acho que eu fiquei lupindo! Mas de que você tá com a cara? Nossa, mano! Mano, como você fez isso? A menina na sua frente você atira na caixa do lado dela! Eu não! Eu só vi o negócio vermelho e tiro perto do mundo! Caraca, mano! Que ridículo! Isso é feito demais! Ah, eu tô gostancida! Isso é feito demais o jeito que você joga! Vamos lá! Ah, emulador! Nossa! Ah, é! Mas, mamãe mandou! Obedece! Hahaha! Ah, eu me amarro! Obedece! Me morrer, caramba! É! É! Calma, calma, margarina! Ainda tem... Ainda tem outros autos! Calma, calma, margarina! Margarina, eu vou passar margarina só! Aí, margarina! Ó, margarina! Não, margarina! Ó, margarina! Pô! Não, valeu! Eu nem tava no jogo! No rico! Tá, você vai morrer! E aí, manda ser soma! Ah, Isabelle Pietra! Toma! Ai, o que que é soma? Ó, fiz a dancinha! Ainda deu um tiro na cara dela! Nossa, muito ruim! Ei, não tá achando graça, não! Sal! Sei que eu tô! Sal! Peito de pongo! Não mexe comigo, não, tá? Para de falar do meu peitinho! Só porque ele não desenvolve! Peito de pongo! Legal nada! Espere! 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 Eu quero fazer um negócio! Antes do nosso próximo e último x1! Eu quero fazer um negócio! Não quero fazer nada, não! Vocês vão! Vou fazer! Vocês vão ver! Vocês vão ver! Eu quero jogar! Eu tô nervoso! Eu tô nervoso! Eu tô nervoso! Vai pescar! Vai! Vai! Não! 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 Eu irei fazer um negócio muito louco, tá? Bora! Ninguém quer nada com você, não! Eu ia fazer no próximo vídeo, mas eu vou fazer agora, porque eu tô maluco! Tô louco! Entendeu? Ou então ela vai sair daqui! Não, não! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Calma aí! Não! Não vou botar a galinha, não! Não vou botar esse, não! Preciso botar um que vira muita piruleta, mano! E ainda tá brigando de capoeira aqui, por acaso? Vou virar de capoeira aí, mano! Não! Pode parar! Ó! Você ganha porque você tem esse monte de coisa aí! Você tá ligado, né? Eu não tenho nada, pô! Eu não tenho nada! Eu não sou ninguém! Tem um monte de coisa aí, ó! Eu não tenho nada, não! Tem sim, tem sim! Olha, olha! Para, mano! Não dá coisa, dá nada pros outros! Para, maluco! Tá doidão, tá maluco, tá doidão, velho! Pode parar de grátis, tá equipando aí, nós aqui sem nada! Eu preciso de uma parada que não deixa o meu coco muito exposto, viu? Aí, aí, eu acho que é meio difícil, hein? Tira a mão do meu crânio, eu não tô falando desse coco, eu tô falando de outro! Eu acho um pouco difícil! Não, relaxa, relaxa! A gente vai ter uma certa conversinha, velho! Eu não tô mexendo com você, não! Vai, bora, fi, ninguém tá aqui pra ficar vendo capoeira, não! Bora! Calma aí, pô! Relaxa, relaxa esse coração! Vai, vai! Relaxa que a gente vai ter um bagulho muito doido aqui! No tempo tem limite doido! Olha lá, Isabel, é só equipando, ó! Tá ligado? Quem pode, pode, né, minha querida? Quem pode, pode! Se você não pode, você se sacode! Ó, sai fora! Isso, se sacode aí, porque eu mandei! Tá vendo como eu mando, rapaziada? É o pai que manda aqui, é o pai que manda aqui! Eu não mando em mim! Eu mando na parada, tá ligado? Eu não mando em mim! Eu mando em tudo! Mando em você, mando na sala, mando na Elisa, mando em mim! Não manda em mim, não! Não manda em você! Cala a boca! Que é coelho, velho! Cala a boca! Você tá achando que eu não quis? Cala a boca! Ah, você não me manda calar a boca, não! Então fala, então fala! Aí, meu pote! Então fala, fala! Isso daí ela não pode, não! Continua falando! O quê? Continua falando! Falando o quê? Tá aí, ela tá vendo como eu mando? Você tá mandando! Eu tô mandando ela, continua! Eu tô mandando ela, não! Tá assim, ela tá falando! Falar o quê? Fala! Não! Aí, ela não tá falando? Ela tá falando, não tá, mãe? Não tô falando, não fala! Aceita aí, ó, cabeça de urubu! Vamos logo! Vai! E aí, você acha que eu tô em quem, pé? Não, você tá deitada! Então, me deixa! Ah, mãe, chamou-se de cobra jararaca naja, mano! Ô, louco, mãe! Ô, louco, mãe, chamou-se de cobra jararaca naja, mano! Ô, louco, mãe, mãe, eu não faria... Mano, eu não deixaria, mãe, se eu fosse tu, não deixaria fazer um negócio desse com você nunca, viu? Ó, eu não vou falar nada! É, não fala nada, não! Ah, ha, 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 ha! Você derrubou! Mano, eu compro o plano lá, tá, respeita, pô! Ah, meu Deus, eu não acredito em dar pra dizer isso, não, pô! Calma aí! Não, não vou tocar mais, pô! Ai, ai! Calma, calmou, calmou! Calma, não, não é? Ah, já era, velho! Calma! 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 Calma, jo! Ai, eu não sabia que tava fazendo isso daí, eu não sabia muito o que eu... Ô, mãe, para de atirar em mim, mãe! Para de atirar em mim! Você fez isso de morto? Você fez isso de morto pra enganar os outros, seu prox! Você fez isso de morto, Tabelli! Ai, eu não vou jogar mais com você, não! Você foi perigoso, mano! Eu tô jogando as coisas, ok! Tabelli, você fez isso de morto, Tabelli! Ai, buga não, emulador! Nossa, que monte de analógico na tela, velho! A menina não morre! A menina não morre! Ela não morre! Ih, ficou um de vida, mano! Ficou um de vida! Fala isso! Humão! Ah, eu tive uma ideia melhor ainda! Eu não quero mais brincar com você, não! Hum? Por que, mãe? Minha habilidade está no cooldown! Ela estava na brazinha! Isabelle não fez isso de morto, Tabelli! Ah, não! Para de ficar agachando! Por que você agacha, porra? Meu Deus! Mano, minha mãe não... Para de matar eu! A Isabelle matou a mãe! Mano, que luta pra matar essa mulher! Ah, agacha! No meio do emote, essa doente, mano! Eu não posso! Ai, eu estou esfregando minhas costas, estou coçando aqui, ó! Para de atirar em mim, mãe! Ah, Isabelle! Ele está fazendo um golpe aqui, Isabelle! O golpe está aí! Como é que você faz isso? Você levantou um tiro e não morre! Ah, velho! Ela não... Nossa! Esbarrei em você! Pim, Pim, Pum! Você não quer de morrer, não? Ah, mas me deixa em paz! Sai daqui, cadê? Ah, Isabelle não quer jogar mais com ele, não! Eu estou com medo! Ai, mamãe! Vem cá, vem! Não, eu não quero! Me deixa em paz! Sai de perto de mim! Mas, Isabelle, só ele que equipa! Para de atirar aí de cima, velho! Vem mais na mão, doido! Meu Deus! Meu Deus! Não dá assim que me derraude! Mano, vai dar certo, rapaziada! Quem confia, mano! Quem confia, já deixa o like, mano! Quem confia, deixa o like, mano! Quem confia, deixa o like! Ó! Olha isso! Ah! Quem confia, deixa o like! Mano, ela é... Por que que você agacha, ô doente? Porque eu quero! Você manda em mim? Mano, ela agacha, rapaziada! Por que que ela agacha, mano? Ela parece que é sonso! Por que que você agacha, velho? Deixa eu! Mano, a única coisa que ela não podia ter feito era ter agachado! Ela agacha, bicho! Ó! Matrix! Matrix! Boa! O cara fica dançando, Isabelle! Você não gosta de ajudar, não! Ah, o cara tá fugindo de morte! Não sou de onde eu surtei ela, mano! Ela tá muito... O cara tá fugindo de morte! Ah! Ah! Isabelle, qual é o capacete maior? Vai! Perde o capacete! Pra proteger esse cabeção seu aí! Você só leva o tiro no corpo! Ó, louco! Ah, não! Ó, o Gileme, vai! O que, mãe? Ah, Isabelle! Nossa, cai que negócio de bom! Pô, mano, deixa eu matar, né? Você não tá fio! Você quer matar só eu? Você não quer matar ela? Mas você tá... Ó, eu tô suave! Eu tô suave na nave, pô! Você não tá suave na nave, não! Você não fala na nave! Eu tô suave na nave! Ah, Isabelle! Ele não foi! Você não foi agora? Não! Caramba, não acerta você, Gileme! O que você fez nesse jogo? Eu não fiz nada! O que você fez? Fala pra mim o que você fez! A menina não morre, cara! Morre, pô! Sai de cima de mim! Ué, você que tá funcionando em mim? Eu que tô em cima do seu? Fica quieto! Ah, o que você perguntou, Gileme? Eu não fiz nada, mãe! Você mexeu aí, Gileme? Não fiz nada! Eu é o monte dele! Mas nem monte, o cara não morre, tá bem? É o quê? É o quê? Ele morre e revive! Não vale isso, não! Ai, mãe! Para! Para! Aí, ó! Não tem jeito, não zumbi! Foi a Isa! Zumbi da festa, é isso! Morre! Zumbizão! Ah, a Isabel dá muito peito, mano! Olha, ela nem faz nada! Ela tá com a vida cheia, né? Ela só vai e papar kill, mãe! Que papar o quê? Eu vou pra cá papar seu coco! Para! Para! Para que tá feio esse negócio! Gileme! Para que não tá feio! Gileme! Ah, para de se mexer, véi! Pô, estranha! Por que você faz isso comigo, pô? Aproveita a dor aqui, ó! Só... Oh, lacrei! Lacrei o quê, menino? Lacrei com a tua cara! Ai, ai, mãe! Não, não, não! Vou morrer, vou morrer, mãe! Vou morrer, mãe! Pô! A sua pele! O cara não morre, pô! O que é que eu faço o quê? Ah, me ajuda! Vamos! Ah, eu adoro! Esse cara tá doido! Ele morre sim, cara! Ah, mano! Caramba! Aê! Não, mas não sei se... Você tá com zero? O que é que tá com zero? Você tá com zero? Eu, pô, errei! Nossa, que vergonha! Isso é ruim pra caramba! Eu só não! Ai, meu Deus, mãe! Cara, não tem como, mano! Consegui, eu achei que não dava certo, mas dá pra fazer sim! Não vou jogar com esse modo aí, não! Dá pra fazer sim! Novo modo de trollagem que eu acabei de descobrir nesse exato momento, nesse exato vídeo, eu acabei de descobrir o modo de trollagem! Não gostei! Oh, bom! Não gostei! O teleportify com o emote junto, Isa! Por isso que ela me matava, eu caía no chão! Se eu teleportava caído assim, ó! Aí ela tirava, eu tava no chão! Ela matava, Isa! Ele não morre! Caraca, o pai é o melhor! Fala aí, mano! Fala aí, mano! Você quer? Você quer um presentinho, mãe? Eu quero, vai! Você quer? Então sai aí! Sai da sala aí! Sai da sala! Não, não! Aqui não é sala! Aqui é quarto! Sai da sala do jogo, pô! Ai, cabeça de girino! Cérebro de pombo! Cérebro de rumbu! Cérebro de ervilha! Cérebro de ovo cozido! Eu não sei sair! Ah, pô! Pô, mano! Cérebro de... Você me ensina a entrar, não deixa eu sair! Caramba, mano! Ai, cara! Toma aqui, ó! Tó! Vamos lá! Vou te dar um presente que você mereceu! Tanto que você tomou na cara! Calma, boca! Desse jeito eu não quero um presente, não! Prêmio, prêmio, tiro do ano na cara, mano! Você merece! Vem, aceita! Aceita! Ó, se você falar comigo direitinho, eu vou! Não, então, não! Eu vou falar do jeito que eu quiser! Quem tá te dando um presente só eu! Não, não fala! Não quero essas mulheres, não! O que você quer aqui? Fala aí, fala aí! O que você quer? O que você quer? Fala aí! O que você quer que é um biquíni? O que é um biquíni? Não! Hum, o que você quer? Vai! Deixa eu ver tudo! Ah, vai! Vai! Olha aí! O que é um biquíni rosa? Não! Tem o cara de moranguete, pô! Tem! O que você quer? Vai, vai, vai! Fala aí! É só homem! É, mano! O que é só homem! O que você quer? Quer o biquíni? Pega o biquíni! Vai, me dá isso aí mesmo! O biquíni? É! Qual? O rosa ou o azul? Tem dois! Eu tenho o cara de azul! Então vai com o rosa, então! Ah! Toma aí! Biquíni rosa! Ganhei um presente! Pra ver se você fica feliz, de tão um boot que você é! Ah, eu sou boa! Lembrando, se vocês quiserem ganhar presente, você já sabe o que faz! Vocês mandam seu ID, me segue no Instagram lá, deixa o like no vídeo aí, comenta seu ID aí, qualquer coisa aí que eu vou passar olhando, vou dar presente pra vocês! Por que eu não ganhei presente? Não merece! Porque você é ruim, você só fica olhando a tela dos outros dando peito do outro! Você é muito ruim! Se liga, não vou dar presente pra... Você só, 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 você só... Você só quer? Pra ver se compra o capacete de nível 10 pra, pra melhorar... Tamo junto, rapaziada! Valeu, falou! Segue no Instagram, TikTok, com a iLinks na descrição, o Instagram também tá aí nos comentários fixados e segue lá pra você estar ganhando presente! Tamo junto aí, é nóis!